Volta Atrás Para Eu Tornar A Ver Volta Atrás Vida Vivida Para Eu Tornar A Ver Aquela Vida Perdida Que Nunca Sobre Viver Aquela Vida Perdida Que Nunca Sobre Viver Voltar De Novo Quem Dere A Tal Tempo Que Saudar Voltar De Novo Quem Dere A Tal Tempo Que Saudar Volta Sempre A Primavera Só Não Volta A Mucidade Volta Sempre A Primavera Se Eu Não Volta A Mucidade A Tal Tempo Que Sabe A Tal Tempo Que Sabe Seu Teve Na Tornar Vida Termina A Tal Tempo Que Sabe A Tal Tempo Que Sabe Meus eus Como o tempo passa Dizemos de quando em quando Meu Deus, como o tempo passa Dizemos de quando em quando Afinal, o tempo fica A gente é que vai passar Afinal, o tempo fica A gente é que vai passar A gente é que vai passar